É isso aí amigos, acabou o primeiro tempo para a Serra Branca e Santana nós estamos aqui com o fera, o talentoso Caio que chegou aqui a zaga no primeiro tempo ainda, bombeou ali e Caio que não tinha nada a ver com isso puxou com o esquerdinho e mandou lá um da cruz, ele dá um sem chance para o goleiro, não é isso Caio? É isso, foi bom mal, o juiz aqui é a primeira de longe, vamos ter o que dizer dele, não, primeiro mesmo vamos agora para o segundo tempo e ver o que é que vamos acontecer, né? Caio, você que joga um golão, vamos agora para o segundo tempo e a equipe do Santana vem com a mesma equipe ou tem alguma mudança aí depois do vestiário? Eu acho que vai mudar, vai mudar aqui, tem que ver com o Sérgio aqui como é que vai ser É isso aí, você acabou de ouvir a palavra do Caio talentoso e o ator do primeiro gol da equipe é o primeiro e último ainda, né? É que vai voltar agora para o segundo tempo e está tudo igual um para a Serra Branca e um para o Santana e agora vai voltar para o segundo tempo para ver o que é que vai dar, ele falou que vai voltar com tudo e assim arrancar uma vitória aqui dentro de Serra Branca